Tem muita gente me cobrando uma opinião, um posicionamento a respeito da atitude do Danilo Gentili, que pegou a notificação, rasgou, fez todo aquele espetáculo lá. Existe um ditado muito interessante, o artista vai onde o povo está. O público do Danilo Gentili gosta daquele tipo de espetáculo. O Danilo Gentili é nada mais, nada menos que um servo do público dele. É um público agressivo que agora criou uma espécie de ideia de que só é possível ser feliz no Brasil se você agredir a classe política. Então, nesse sentido, vários, vários, vários e vários comunicadores estão trabalhando simplesmente com sensacionalismo, a ideia de humilhar o político, a ideia de falar mal do político, a ideia de destruir qualquer ideia que venha de um político. Como que a sociedade perde? A sociedade perde porque os projetos vêm dos políticos, as leis vêm dos políticos e a partir do momento que você começa a ridicularizar tudo em quanto é tipo de coisa que vem da classe política, você começa a ridicularizar a ideia da política na cabeça do cidadão. Nesse sentido, é que a mídia se coloca como uma espécie de salvador, né? Ela cria uma classe abominável, que são os políticos, e se colocam como uma espécie de salvadores do povo. Olha, nós estamos destruindo a classe política porque eles são todos desonestos. Na verdade, o que a mídia como um todo está fazendo, gente, é colocando a classe política como uma espécie de reféns. A partir do momento em que a mídia corta a comunicação entre a população e os políticos através dessa ridicularização que eles estão fazendo, você, como cidadão, passa a ver a mídia como uma espécie de salvador. E a mídia utiliza isso para cobrar da classe política. É nessa hora que empresas de televisão, empresas de rádio, empresas de jornais começam a abusar dos políticos com chantagem. É uma espécie de, se você não me der dinheiro, eu falo mal de você. E como eu tenho público, o público vai acreditar no que eu estou falando. Para vocês terem uma ideia de como esse tipo de coisa ridiculariza a realidade nacional, a realidade do Brasil, mentiras que foram criadas no governo passado para destruir a presidenta Dilma, para destruir a ordem social e a ordem política do Brasil, que conseguiram fazer com que a população destruísse um sistema político que estava em andamento, um sistema democrático, elas renderiam no máximo seis meses de cadeia. Só que seis meses de cadeia são convertidos em liberdade. Ou seja, aquelas pessoas que falaram mentiras a respeito dos políticos, elas não vão para a cadeia, não acontece nada. Mesmo que uma mentira dessa tenha sido suficiente, por exemplo, para colocar o Brasil na pior crise econômica da história dele. Então, pessoal, a opinião que eu tenho para vocês agora é o seguinte, prestem atenção no que têm feito os grandes apresentadores de televisão nos últimos tempos. Eles têm destruído a classe política, eles têm falado constantemente que todos os políticos são corruptos. Com isso, eles conseguem distanciar a população dos políticos e aproximar a população deles. O que acontece é que eles não vão lutar pelos direitos da população na classe política. Eles vão pressionar a classe política para atender os interesses dos grandes empresários, que são os patrocinadores deles. E nesse sentido, você, eu, pessoas comuns que pegam birra da política por causa de grandes nomes da televisão, acabamos por ficar não representados na realidade brasileira. Eu acho que é isso aí. Valeu e até mais.